As chuvas já causaram 13 mortes em Minas Gerais desde o início do período chuvoso no fim do mês de novembro. O número subiu com as confirmações de três mortes em Antônio Dias e dois em Grão-Mogol em decorrência das precipitações registradas no fim de semana. Subiu de 101 para 104 o número de cidades mineiras que tiveram o estado de emergência reconhecido pelo governo de Minas em decorrência das chuvas. O boletim da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil também informa que a quantidade de desabrigados totaliza 7.370 e 1.484 desabrigados que precisam sair de casa em decorrência de efeitos diretos da chuva. E 1.484 pessoas desabrigadas, moradores que precisam de abrigo público em função de danos ou ameaças aos seus domicílios. Está aí dado o recado.